E vê a dona, a perna, pá, parece que o quarto tá na hora. Então vamos almoçar, Caio? Vamos almoçar. O seu Caio, vem ver se o suco tá bom? O seu Caio, tá ficando louco, é? Oxi. Ô, ô, é aqui. O seu Cainho. É, minha Lívia. Ah, é? Olívia. O senhor já almoçou? Então. Já. Eu não sei, mas o vô gosta de fazer isso tão doce, mas tão doce. Pois é, eu coloquei o seu suco. Fechou bem? Ah, que bom. Vê aí. Nossa, arrozinho e feijãozinho novo, dona Regina. Hein? Arrozinho e feijãozinho da avó. Um tempero caminhado desse. O seu gosto mais do homem. Nossa, vai muito mais açúcar. Mas que limpeza. Mas é assim, ó. Essa questão da limonada, depois você pode deixar pra ele fazer. Porque é uma coisa que é dele, sabe? Esse daí é... Essa negócio da limonada não vai ter jeito, não. É que hoje eles tem sim. É, por isso é papai, né? Não, não. Mas fica tranquilo. Mas esse daí você pode deixar pra ele, porque ele... Ele é o chefe da limonada. E aí, vovô? Tá feliz? Tá feliz? Fica contente, né? Pois, nossa, deu tudo certo. Tudo que a gente for gramú, deu tudo certo. Deu certo e um pouco mais aí, hein? Vem, tia. Vem, tia. Fiquei com dor da menininha. Ela ficou... Parece que ela ficou paralisada, né? Ela é muito quietinha. Ela é muito quietinha. Então, ela ficou... Sabe, ela... Pra fazer amizade, ela é muito... A outra não. A outra faz amizade em qualquer lugar que entra. Mas ela não. Ela é bem mais quietinha. Ela puxou pra mãe. A mãe é assim. A mãe é meia... Pra fazer amizade, é meia... Ela ficou com uma vergonha, com uma vergonha e com uma idade. Ontem à tarde, ela chegou em casa com o olho cheio de lágrimas. Eu falei... Foi, tia. Aí a mãe disse que não é pra mim ir na escola amanhã. Eu falei... Mas amanhã é feriado. Foi prolongado, né? Ela falou... Ah, tá bom. Porque se tivesse aula, a mãe não ia me segurar em casa. Eu ia pra escola. É isso aí. Aí o vô dela falou assim... Nossa, você tá vendo? Se ela soubesse da surpresa, seria mais fácil ela não chorar pra não ir na escola. Foi, mas não pode saber, né? Aí ela falava assim... Se tivesse aula, eu ia. A mãe ainda falou... Mãe, se tivesse aula, eu ia dar trabalho pra ela ir pra loja e não ir pra escola. A mãe daí falava que ia lá comprar um negócio pra ela. Porque não tinha falado que ia comprar... Ah, é? Ai, gente, olha... Que dia feliz, viu? Que dia feliz. Tchau, tchau.